Fala rapês, então, videozinho aqui de última hora Com nada Deixa eu ligar o relógio aqui pra vocês verem 10h51, a gente tá aqui, ó Ninguém, pô Vamos ver e passar aqui na avenida Vamos passar aqui na avenida Pra ver se tem alguém, né, velho É Na cita aqui, tudo no lugar Aí chegou ali de duas meninas, pô Foi engraçado, pô Aí o cara chegou, aí chegou lá e tudo bem Aí ele chegou, perguntou qual é o nome dela Só que eu não escutei, aí eu falei Você namora? Aí ela nem disse o nome dela Só falou uma namorava e a outra não Aí a gente ia chamar pra dar uma volta, mas Só pra ir uma e a outra não ir Uma e namorar É foda, né, velho É foda, velho, mas Também nem na avenida tem nada Na avenida não tem nada, tipo Tem uma praça que tá cheia, velho Que bom, ainda a gente chegou das meninas Foi, mas eu tenho vergonha, pô, de gravar Aí, rapaz Dá não pra chegar lá Não sei lá, nas cara das mulheres Dá não Mas, velho Mas porque aquela bicha não era nem tão essas coisas, pô Porque senão eu ia chamar ela pra dar um rolê Eu ia, pô É o traze do Paulinho Eita, tá focando não Foca, pô Deixa eu focar aqui A câmera tá no Adilão Aí pronto, velho Aí pronto, velho Já vai dar aquela pessoa lá Começa com um M? Não Passar Não, não, deixa pra lá Olha o Focus Azul Esse Focus Azul tem Tem paredão, velho Tem paredão, velho Cara, esse cara é moral Era uma cena de parada Não foi de gasolina pra bater Você quer gravar um vídeo aí, pô Era? A gasolina daqui Eu tô com dinheiro aqui, mas não sei se é pra bater É Quanto? R$4,79 É Puta que pariu Eu vou bater aí Tá barato, né? E o município tá quase R$79 Vamos pegar pra onde? Eu nem sei Agora o Né ficou aqui Tem que virar pra cá Porque aqui a esquerda é livre É, né? É, tá vendo? É pra cá Mas eu peguei de algum lugar por onde Aí pronto Olha a ruivinha Aqui aquela ruivinha Não, mas é velho Não é distinto Acho que ela tem uns 25 anos É porque Nói é novo, pô Eu tenho 17 e ele tem 15 Aí é 15 É Aí é foda Olha o HB20 com o com o faredão Eita, com o rodão Rodão em pó Eita, com o Highlight Entra onde? Entra aqui, pô Caralho, feio Faz a curva com tudo Fica o resto, viado Um chevette, ó Rolei Encontramos chevetzão Pá Tubarão ainda mais Ah, é E aqui já é o A delegacia É, deve passar mesmo Do lado da delegacia Tem a única sal, tá? Tem não Aqui é Aqui é Sérgio Dira com 16 Tá tudo escuro, pô Vou ligar o flash aqui não Vou usar o mim embaixo Aí, ó Civil ali Pá Vê Ai, planta Aqui eu vou ligar o flash Pra clarear tudo Tá ligado, feio? Tem a ambientação já Aí toma aqui Rolê de palio Com ruiz E é isso, pô Agora o foda é Véi, vamos botar a gasolina Vai chamar ela pra botar a gasolina Sei lá É, mano, não sei se Aqui agora Aqui vai querer botar agora Tá por quê? Porque ela vai botar Vai dividir, né? Mas é foda Mas eu não vou gravar não Porque aquela mulher Leva aí De carro Quando eu vim pra cá Pro carro Aí é foda Mas tem uma dela Tem só pra aqui Vamos descer de novo Pra gravar a coisa, pô Vai direto, direto Direto? É Aqui é massinha, pô O vídeo eu acho que vai dar Uns 4, 5 minutos Só pra E o Ó, ó, ó Gasolina zero autonomia É Nem marca mais Nem marca, pô Aí é foda Nem tá marcando mais No limite Mas naquele dia Que a gente veio Autos carros Eu ia gravar pra vocês Rapaz Não é BM X6 Mercedes rebaixada BM rebaixada X6 Triton das Nova Aqui também é um canhão, né, véi Pra quem sabe É um canhão Aí pronto Desce pra cá Que ainda vai passar na avenida Os caras aqui assistindo o joguinho, pá Aí pronto Todo mundo fica olhando, pô E olha que é um celular Imagina uma câmera Pegar por aqui Pra mostrar Mas vai ter que fechar o vidro Tem que fechar o vidro, pô Vai, vai? É Não, ela vai pensar Que tá gravando Pra dar bel, tá ligado Deixar dar bel Olha o povo no meio da rua Caralho, pô Será que clareia aqui, pô? Vai ter que Fechar o vidro É porque o meu no vidro E quando o vidro fecha Fica 100% Ai, dá pra ver não, pô Dá pra ver nada Fica 100%, 100% Se eu ligar o flash Ela vai dizer que tá filmando Caralho, ficou muito escuro, viá É, acende a luz aí Caralho, papi Não, não, não Tá de boa Olha lá, olha lá As doninhas tá ali, ó Ali do lado do celtinho Deu pra ver não, viado Lado do celtinho Vou passar assim, de boa Caralho, mas vou passar assim Que o celular de boa Deu não pra ver Será que elas vão perceber Que não é de novo? Abaixar, abaixar os vidros Abaixei o teu, pô Pra mostrar a aula lá pra galera A aula não A praça, né, véi Vai devagar, viá Aí, feio Amor aí a moto Vixe Um dos dois, aí, ó Aqui é bem movimentado, pô Ah, tem um palhozinho prazo ali Então, pô Três Igual Tem que levar uma retrovisada No braço, né Pra saber Mas se a gente encontrasse Alguma coisa louca, véi Arruma as doninhas na moto Vamos tentar colar de lado Vamos tentar colar de lado Se ela for reta Subiu, viado Tem que olhar de ir atrás? Ah, mas é homem ou mulher Eu não sei Na frente agora Mas vai atrás, pô Das doninhas, tá ligado Só rolezão As doninhas tá ali na frente, pá Vou ter ligado o flash Vou ter ligado o flash Ah, é um cara, viado É um cara, passa direto É? É, eu acho, né Sei lá Mas tem outra não, tá pronto Aí pronto Vai entrar pra cá Vai entrar pra cá Nós também É, poxa, é mulher, rapaz Caralho, vamos andar em cima das mulheres Não se liga Chega assim, o vidão Caralho SW4 SW4 Ó a mulher, a mulherzinha de moto Até o cara ficou louco, pô O cara falou Vou falar Cara, é a reformulazinha de moto Vai pra onde? Será que vai pros esquemas? Não sei Ó os cara em cima De cima do carro Mais pena que o flash tá desativado, pô A ardeoninha tá aqui Pá Vou ligar isso aqui Caralho, você tem que ligar o flash, pô Eu vou ligar, pô, essa porra Tô gravando o carro A ardeoninha tá ali dentro do carro, feio Ah não Pegaram pra lá, pô Caralho A ardeoninha foi foda Vamos aí Ó os cara Vou desligar o flash aqui Pela honra de novo Os cara foi atrás da mulher, viu Fizeram a volta Caralho É caça, meu amigo Aqui, essa hora Essa hora é caça As mulheres viraram presa, pô Aí os cara tá vendo quem desenrola primeiro É caça Não tem ninguém mais aqui na rua É É caça mesmo Ó o Fox Azul rebaixado Não é isso que tá com o paredão? Vou gravar aí pra rapidez Olha lá Ó o paredão Cadê que aparece aquelas x6 páginas aí gravar? E a BM, né? 160 Enrolando a avenida É isso aí, rapidez Vou deixar o vidião por aqui E aguardo os próximos E aí, galera Eu parei aqui do nada Olha, ó o que a gente encontrou aqui, véi Uma Triton da 2020 Só não sei que versão é, véi Caralho, essa bicha parece o Megatron, véi Caralho, dá rebaixado Vai, dá rebaixado Vai, vai Tá Ó essa roda Essa bicha é que eu acho que é uns 300 por mil, né, véi Quase Ó o tamanho disso Ó a lanterna dela traseira É isso aí, véi Tá Tchau 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 Tchau